Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com Manu. Aqui sempre tem uma dica musical para ajudar você nos seus estudos de canto. E o assunto hoje é voz limpa e sem pigarro. Choveu de mensagem aqui no YouTube, lá no Instagram, no Facebook. Eu sempre recebo mensagem de gente perguntando como fazer com o excesso de pigarro que está sentindo aí no momento de cantar. Então, se esse assunto te interessa, fica aqui comigo porque eu tenho cinco passos muito simples que vão sim ajudar você com essa questão do pigarro. Mas antes de falar sobre isso, eu quero chamar a sua atenção e dizer cuidado. Excesso de pigarro nos diz muitas vezes que tem algo muito errado conosco. A primeira coisa que pode estar acontecendo aí é o refluxo, que hoje é o vilão número um dos cantores. Se você tem um aumento excessivo de pigarro, pode ser sim que você tenha refluxo. Então, é importante que você vá dar uma olhada nisso, ok? Qual outra coisa que pode estar acontecendo também? Pode ser algum probleminha aí com as suas pregas vocais, né? A gente sabe que os calos e as fendas, eles também têm como sintoma esse aumento excessivo de pigarro. Então, é importante que você faça um check-up aí, né? E garanta que você não tenha esses problemas, porque senão tudo que eu estou dizendo aqui realmente não vai funcionar. E aí você pode, de repente, também usar isso que eu estou dizendo aqui durante um tempo e ver se realmente tem alguma alteração. Se tiver, ótimo. Se não tiver, é melhor você dar uma olhada nisso tudo aí com mais cautela, ok? Então, vamos lá. Sem enrolação. Os cinco passos para a gente deixar a voz mais limpa e sem pigarro. Bom, o primeiro deles é muito fácil, muito simples e com certeza você já deve ter ouvido falar que é a água hidratar-se. É fundamental para ajudar a diluir a secreção e aí a gente elimina essa secreção. Mas não só a água, os sucos cítricos também são muito benéficos para ajudar a gente a diminuir pigarro. Então, água e sucos cítricos sempre. Sucos verdes também são muito bem-vindos, ok? Qual outra coisa? Aí já é um negócio um pouquinho mais desconfortável, que vai demandar um pouquinho de força de vontade, mas sim você consegue. É a mudança na alimentação. Os alimentos que vêm do leite, né? São derivados do leite, como queijo, chocolate, o iogurte, o requeijão, que são coisas que a gente, a manteiga, que a gente come diariamente, mas são grandes produtores de muco. Então, se você puder se livrar de alimentos derivados de leite, seria muito bacana para eliminar também esse excesso de pigarro. O glúten também é um grande vilão. Enfim, você pode pensar em substituir por alimentos mais saudáveis. Ao invés de comer a manteiga, você come um abacate, por exemplo, né? Temperadinho, que também é muito gostoso. Enfim, vai mexer um pouco aí na sua zona de conforto, mas com certeza vai eliminar muita secreção do seu corpo, certo? Qual a outra coisa, né? A nebulização com soro fisiológico. Isso aqui é muito legal também, tá? Sobretudo para quem tem as alergias aí, as rinites, sinusites, né? O que mais? Come maçã. A maçã, sim, ela tem propriedade já distringente, né? E ela atua mesmo, né? Por conta da textura e por conta dessa característica que ela tem, né? Ela vai limpando a nossa larinja. Então, é bacana, assim, não que ela passe pelas pregas vocais, né? Não, o alimento não passa por lá. Mas ajuda, assim, a limpar. Então, comer maçã todos os dias é realmente uma boa para quem tem aí excesso de pigarro. O que mais? Quinto passo e último, certo? Exercitar sempre a sua voz. Se você é do tipo de pessoa que canta hoje e depois vai cantar só o mês que vem, provavelmente você vai sentir aí mais sujeirinha na sua voz, tá? Então, é importante que você faça exercício, vocalize todos os dias e que você cante todos os dias, tá? E um dos exercícios de vocalize que eu já passei aqui, inclusive tem um vídeo inteiro só sobre esse assunto, é o vocal fry. E o vocal fry é um exercício que pode te ajudar a limpar aí, né? As pregas vocais. Nada mais é que o som do monstro, né? Além de ser um exercício de aquecimento vocal, pode ser aí um exercício para te ajudar a limpar um pouquinho mais aí o pigarro que de repente está aí te incomodando no momento de cantar, certo? Ficou alguma dúvida? Quer deixar algum comentário? Pode deixar aqui no comentário dos vídeos, por gentileza. Não esquece de dar aquele curtir. E eu queria te fazer um convite. Eu queria convidar você para assistir as duas lives que acontecem semanalmente lá no meu canal do Insta, lá no Instagram. Então, é o seguinte, toda terça e quarta-feira, a partir das oito horas, tem live lá. Então, não esquece de passar no Instagram, o link está aqui para vocês. Me segue lá, participa das lives toda terça e quarta-feira. Aqui no YouTube tem vídeo toda segunda-feira. Na descrição desse vídeo tem um monte de link legal. Inclusive, o link do canal do Telegram, onde eu passo conteúdo de canto gratuito diariamente para quem está lá no canal comigo, certo? Então, não esquece de compartilhar com os amigos. Se você não se inscreveu nesse canal, escreve já, aperta o sininho para receber todas as notificações. Beijão para vocês, bons estudos e até já!